Pede desculpas ? Pede desculpas ? Desculpa! Desculpa! Pede desculpa! Bruta! Bruta! Pede desculpa tu! Pede desculpa! Jamais! Vou te matar tu! Vou te matar! Estupido! Vou lhe matar mesmo! Vou lhe matar mesmo! Eu quero descansar! Quer descansar? Ah! Não disseste que querias brigar comigo! Sou fudido! Sou bruto! Ah! 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 Fogo! Sinceramente! Não! Essa... Oh! Essa mulher é bruta! Oh! Estás maldade! Estás maldade de novo! Queres mais? Queres mais? Queres mais? Mais o que? Não meijinho! Beijinho! Eu sou pangleiro! Eu não gosto dessas coisas! Oi amiga! Para! Oi! Para! Eu gosto do homem! Eu gosto do homem! Não gosto de mulher! Sai! Sai ladrão fuleiro! Marginal! 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 Ladrão fuleiro! Estou falando sério! Agora estou falando muito sério! Mas eu gosto do homem! Não gosto de mulher! Estou falando sério! O que? Picaram o mesmo rabo! Picaram o teu rabo? Sim homem! Não gosto da câmera! Como é que é? Cuide! O que? Não! Sai! Sai! Ai! Ai! Não! Já chega! Não! Não! O que? Muito bem! Muito bem! Agora que isso vai estourar agora! Dá de novo! Dá de novo! Dá de novo! Vai ver! Dá só! Mão no só! Dá só essa vez! Pera! 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 Mão no só! De quatro! Não! Mão no só de quatro! Vou dar! Vou dar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Basta as caixas! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não vou nem pra cá! A Corte ré! A Corte! Mão no só do! Vem cá! Pano não vai com ela! Vem cá! Vem cá! T'. Como? Vem cá! Vem cá! Mão! Vem cá! Vem cá! Seguinte! Oh! Tudo bem! O Manoel parece que ele é um jogador, não? O que é que se passa aqui? Eu, o Manoel parece... Ô, pessoal, também vem, tem gostos, então? Como é que é? Tem que bater na tela, que é para pôr gostos, tá? Então, ajudei um bocadinho, pá. Au! 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 Sai! Vou... Vou te bater! Estás a ver? A minha irmã, ela é bruta, isso aqui. É de um irmão, caraças, é de uma namorada. Que namorada? Eu namoro contigo. Eu namoro contigo. Há um ano. Hã? Há um ano. Há um ano. Jesus! Jesus! Eu namoro contigo há um ano. Eu sou... Ô, pessoal, eu sou panoleiro, eu gosto de mulher. Não gosto de mulher, eu gosto de homem. É para que eu vá te falar dos anos, que você gosta de mulher. Eu gosto de... Eu gosto de homem. Eu gosto de homem. Ela é minha prima. Minha irmã. Eu não gosto de homem. Eu gosto de homem. Você vai namoro contigo? Você está caro de homem. Eu gosto de homem. Eu gosto de homem que você é a criatura de mim e bebê. Você quer que me faça? Que criatura? Você? Você é a vaca. Você é a vaca louca. que tipo de boy eu sou o Ramancharo ela não quer dormir daqui a pouco vai levantar para ir trabalhar e ainda está aí tipo a mandar bocas ainda está aí a mandar bocas não vou pagar não 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 porra está a fazer barulho na minha casa vou te expulsar agora porra achas que tu pagas renda aqui porra vou te expulsar sai da minha casa sai da minha casa sai sai da minha casa aqui quem paga renda sou eu e quem manda sou eu vai cá levanta levanta vou te bater de novo queres apanhar estou a dançar na tua cara vou trabalhar com outras igrejas vão me perguntar eu trabalho com o sítio social vão me perguntar vou te perguntar o que é meu namorado vou te dizer que meu namorado não teu irmão eu não sou teu namorado eu sou teu namorado é de meu namorado estás parvo o que é vou te dizer que meu namorado não está agredido não ou sai sai daqui fogo essa mulher ela é uma dora da cabeça não vou pagar nada eu sou polícia por isso se me queixares na polícia nada vai acontecer é tipo monte de sal na água metes monte de sal na água tudo vai fica com um gosto diferente fica com um gosto diferente gosto diferente o que é água com sal bicho do mato bicho do mato bicho do mato é tua avó estás a ouvir? então e tu estás a ouvir? bicho do mato bicho do mato é tua avó é a nanada nanada a avó dela te chama de nanada nanada é tua avó bicho do mato vou te dar juro que vou ser vou te dar com garrafa de vidro quando ouviu chupa eu só senti a dormir dorme ela gosta de fazer barulho me deixe nas costas não vou só fica a marca vou à polícia que tipo de marca? vais ter que tipo de marca? BMW ou Ferrari ou o que? está a doer a minha perna ou está a doer as minhas costas? vai vai à polícia achas que eu não vou? na minha casa? vou dizer que tu és tipo vieste aqui roubar na minha casa por isso dei-te por lá roubei o que? hã? roubei o que? vieste roubar? o que? bandido ladrão 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 que o Jonas dança, é só dizer. Vocês podem perguntar também qualquer coisa sobre o Jonas que eu vou responder. Já, apesar que sou ganda mentiroso, mas já. Eu sou ganda mentiroso, já. É só... Foda-se! Porra. Porra, pá. Porra, pá, 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 pá. Pede, 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 p Burra porra! Sai! Pede desculpa, caralho. Pede desculpa. Então, o que passa com o teu rolo? Vou te bater! Eu sou fudido, sou fudido, sou karateco, vou te bater. Sai! Sai! Fogo, bicho do mato! Bicho, bicho do mato é...